Olha lá, está dentro do barco. Ele pega algum, mas aqui não está, ele briscou, mas não pegou, não. Está difícil pegar peixe, pegamos só dois mesmo. Os dias quando pega peixe, né, amor? Cuidado aí. Caldão, olha. Essa? Caldão. Caldão. Vamos lá. Quem gostou deixa o like até o próximo vídeo.